O que você achou desse vídeo aí, cara? A princípio, deixa eu dar uma acelerada aqui, para a gente poder conversar, pronto. A princípio, foi um voo tranquilo, né? Você vê, eu estava mostrando os bairros aqui da Zona Leste, do Horizonte, do São José dos Campos, né? Então, eu estou aqui no Horizonte, Ceregira, tal, tal, tal. Estava tranquilo, cara. Um voo de boa, né? Estou aqui, olha, 68 metros de altura. E... Só que presta atenção, igual eu fui no comecinho do vídeo ali, o que que levou aquela pane ali? O que que aconteceu ali? Vou explicar para você. E é bom, que aí, é... Que sirva para, 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 para... Para, de repente, você não fazer a mesma coisa e não cair em uma burrada, cara. Ó. Vou dar tranquilo. Estou falando do bairro aqui, né? Estava um vento razoável, tipo, para fraco. Então, dá para voltar de boa. Falei do prédio aqui, estou falando dessa área aqui, ó. Está 68 metros de altura. Né? O vídeo está acelerado aqui, para a gente não perder muito tempo. Mas, se quiser assistir o vídeo na íntegra, é um vídeo anterior a esse daqui. É um vídeo até interessante, cara. Vamos lá. O problema, vai começar aqui na frente. Eu passei despercebido pelo problema. Eu sabia que existia... Um... 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 Com Mini 2, Mini 1, nunca tive problema. Só que aqui na frente... Tenho uma... Uma rede de energia elétrica. Tem uma rede de energia... Deixa eu tirar daqui. Vai ser uma mensagem na tela aqui, porra. Aqui na frente tem a rede de energia elétrica Vou mostrar agora Vou passar do lado numa torre de telefonia Tá vendo aqui? Minha direita aqui A torre de telefonia Tranquilo Subi para 95 metros Porque eu sabia que tinha uma rede elétrica ali 96 metros 95, 96 metros Olha o torque que eu estou mantendo aqui agora Aí eu sabia que tinha uma rede elétrica ali Bem lá no fundo Quer ver? Vou mostrar agora Eu até deixei Fiz uma animação aqui De rede elétrica Presta atenção Eu sabia que tinha rede elétrica Eu subia a altura Para manter seguro A animação que eu falei para você Fiz a animação e tal Mas como eu estou aqui A 96 metros de altura Pensei Cara Relação Ó Em relação a Ao nível de onde eu estou Para onde eu estou voando Eu estou praticamente no mesmo nível aqui Se eu estou a 96 metros Passo tranquilo Ó Passei de boa Não teve lag Não teve nada na imagem Né? E foi de boa Tirar mais uma aceleradinha aqui Aí Foi o voo Foi correndo Tranquilo O objetivo Era chegar nessa fábrica Aí mesmo Né? Então foi um voo aí De 4.500 e pouquinho Para 4.500 metros Né? Só que aí começou o problema Ó Quando eu bati o objetivo Que eu queria Eu pertei o Return to Rome Ele voltou Né? Ele fez a volta Foi virar Virou Ó 4.500 e 37 Começou a voltar Certo? Até aí tudo bem Ó Apertei para ele voltar Né? Vou voltar manual Aí foi eu voltar manual Não foi Não consegui fazer ele Voltar manual Aí apertei o Vertano Para ele voltar No automático Aí começou a voltar Olha lá Começou a baixar 4.500 e 17 18 Tá? Começou a voltar Ó as redes lá embaixo Ó a distância que eu estou Da rede Vai vendo 4.400 Presta atenção Na hora que ele Chega em cima dela Ó 4.300 Ó 4.280 Ó Eu já estava sentindo Alguma coisa Ó 4.490 Parou O retorno Do nada Ele simplesmente O drone parou Tá vendo? Olha a animação Que foi preciso A rede elétrica Pra gente saber Que tem uma rede elétrica Ali entendeu? Não que esses raios aconteçam Ó Tô apertando o retorno Ele tá dando Pra mim que ele tá voltando Tá vendo? Eu até pensei Que fosse uma imagem congelada Aí eu pensei Depois eu dou uma olhada Né? No vídeo Do cartão E vejo que às vezes Ele tá voltando E congelou a imagem Pra mim Mas não foi o que aconteceu Realmente ele tava parado ali Eu tava ali A 96 metros de altura No chute aí Uns 20 metros Da rede elétrica Né? E não tava conseguindo voltar Cara O drone Ele simplesmente Não ia pra baixo Não ia pra cima O drone Não avançava E fazia o barulho De retorno Mas não tava retornando Aí eu pensei Até que ele Ele tava travado Né? O barulho de voltar Mas o animário Tá congelado Ó Pensei que tava congelado Tá vendo? Só que se você olhar ali Ó Na Ó lá Tá vendo? 190 e tal Ele ficava alternando Entendeu? E ele não tinha reação Nenhuma 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 Ele não Não tinha nada Ele tava dando que tava voltando Mas não tava Mas aí de repente Ó Ó Agora Começou a voltar Tá vendo? Deixa eu dar uma acelerada No vídeo aqui Ó Aí ele simplesmente Começou a voltar Cara Quer dizer que Eu já passei perto de rede Essas redes aí A 40 metros E longe Então tem que tomar Muito cuidado Porque às vezes A gente pode perder Um drone Pensa aí Você tá aí A 3 4 km De distância Só que 4 km É linha reta Então você chegar Nesses 4 km Vai dar mais ou menos Uns 6, 7 Porque são curvas São desvios Que tem Você não consegue fazer Essa linha reta Igual aqui no meio do mato Como você vai fazer Essa linha reta Não tem como Então você leva Muito mais tempo Pra você chegar No seu No seu No seu objeto E outra Ele não desce Ele tá lá A 96 metros De altura Tá avado Né Pode ser que Aconteça de acabar Até você chegar lá Acabava ter ele cair Porque ele não tem Reação nenhuma Ele simplesmente Tá parado Como se ele tivesse Pairado Eu olhei na configuração Do controle Pra ver se ele não tava Na neve de pairar Mas não tava Ele tava pra retornar Pra casa E já Segunda vez Já que acontece Comigo Num voo anterior Aconteceu Nesse agora Aconteceu de novo E hoje Eu fiz um voo De 10 km Né Foi Voltou De boa Tranquilinho Então Isso aí Fica o alerta Quando chegar Perto dessas redes Se tiver uma distância Muito longe Muito longa Tenta elevar O drone No máximo Que você conseguir Pra você passar ela Pra você não ter Interferência nenhuma Porque realmente Eu tava Eu tava Eu tava Muito baixo Ali Eu acho que O magnetismo Dela Não sei te explicar Entendeu O que que acontece Ali Mas é isso aí Se você gostou Não esqueça De deixar seu jóia Seu like Compartilhar Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Cara Dá um joinha Pra mim Isso me ajuda Muito E deixa No comentário Se isso já aconteceu Com você Você Já tem algum tipo De experiência Desse tipo Fica a sequência Do vídeo Rastinho Do vídeo Pra terminar Terminar o Vou ver Que ele chegou Bem Mas vejo Na próxima É um drone Muito silencioso É um drone Esse Que tá com ar Quero ver Se eu pego O Mini 3 Agora Mas o Mini 2 É Show de bola Olha lá 7 metros de altura 18 metros de distância E ele é bem silencioso Pedindo pra voltar Olha o PNV Aqui Olha o cidadão Aí Olha o cidadão Feito pra mim aqui Mas isso aí Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Seu like Seu joia Aqui não Seu joia Seu like Compartilhar Faça parte Da família Que eu sou Que eu tô sabendo E nos vemos Na próxima E nos vemos E nos vemos